Acho que a mulher dele vai adorar ver esse vídeo depois. E aí, que currinho, rapaz! Bora, Vitor! Bora, Vitor! Bora, rapaz! Tá achando que... Aê, galera! Levou pra casa? Não levei, não ouviu o barulhinho. Ouviu o barulho em casa? Você ouviu isso? Não. Eu não ouvi. O Vitor não sabia que eu ia bater aqui nele, que eu ia buscar o rosto. Muda o cenário. Já vem a agressão, já fica aqui. O homem é grande. Tá mais calmo aí. Volta aqui. Pessoal, um pouquinho mais perto, Vitor. O segredo, então... Claro que existe, Vitor, muitos outros detalhes aqui fundamentais. Mas o segredo, então, basicamente é... Salve o seu pescoço. Grude no braço. Não faça um cabo de guerra. Então, cole o seu ombro. Use o seu corpo contra o braço dele. Então, quando puxa, não puxa pra trás, Vitor. Não faça isso, ó. Puxa pra trás. Não faça isso, ó. Vai estourar. Acompanha o movimento. Acompanha o movimento. Você tem muito mais vantagem andando pra frente do que eu andando de costas. E não vai estourar. E aí, joelhado no testículo. Tá. Cabeçada na... Show. Te brinca que é tempera a gosto. Tempera a gosto. Tempera a gosto. Vai a gosto do cliente. Show. Funciona ou não? Pô, pra caramba, cara. Pô, puta vida. Estamos só começando. Vamos fazer uma série de treinamento aqui.